Que que balança? Ela joga essa bunda, se envolve na cama DJ Louis 1F, fenômeno, o terror das modinhas Essas meninas tem um estilo diferente Ela joga essa bunda pra cima, ela desce no grave e provoca cargente Essas meninas tem um estilo diferente Ela joga essa bunda pra cima, ela desce no grave e provoca cargente Eu tô pirado, desse jeito ela me enfeitiçou Com essa bunda pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro, essa mini braçou Estilo provocante, elas sabem incomodar Com essa bunda pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro, jogando pro ar Com essa bunda pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro, jogando pro ar Que essa mina é treinada, ela aqui que balança Ela joga essa bunda, se envolve na dança Essa mina é treinada, ela aqui que balança Ela joga essa bunda, se envolve na dança E que balança, ela joga essa bunda, se envolve na dança E que balança, ela joga essa bunda, se envolve na dança Essas meninas tem um estilo diferente Ela joga essa bunda pra cima, ela desce no grave e provoca cargente Eu tô pirado, desse jeito ela me enfeitiçou Com essa bunda pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro, essa mini braçou Estilo provocante, elas sabem incomodar Com essa bunda pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro, jogando pro ar Com essa bunda pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro, jogando pro ar Que essa mina é treinada, ela aqui que balança Ela joga essa bunda, se envolve na dança Essa mina é treinada, ela aqui que balança Ela joga essa bunda, se envolve na dança Que essa mina é treinada, ela aqui que balança Ela joga essa bunda, se envolve na dança Essa mina é treinada, ela aqui que balança Ela joga essa bunda, se envolve na dança Que que balança Ela joga essa bunda, se envolve na dança E então é treinada, ela aqui que balança